Muitas pessoas me perguntam como atrair boas vibrações para dentro do seu lar. Tem um ritual que eu pratico que ajuda muito a atrair bons ventos de energias positivas. Você vai fazer o seguinte, vai abrir todas as janelas e portas de sua casa. Vai pegar um sino, vai segurá-lo em suas mãos e vai orar um Pai Nosso e uma Ave Maria para o seu anjo da guarda. Pegue um pedaço de pau de vassoura e passe na beira do sino e vai andando em todos os cômodos de sua casa. Deixe esse som começar a ser feito. Enquanto esse som é feito, você vai mentalizando tudo o que você quer atrair para dentro do seu lar. É importante fazer esse ritual da porta de entrada da sua casa para o fundo. Vá se movimentando. Esse som ecoado vai atrair a riqueza e a abundância que tanto você deseja. Simples, né? É um ritual que os antigos já faziam há muitos, muitos anos. Logo depois disso feito, pegue um senso de manjericão e acenda para que a sua casa seja repleta de boas vibras. Logo após acender o incenso, feche as portas e as janelas e deixe a fragrância reinar no seu ambiente do lar. Esse ritual não tem dia da semana, não tem horário, desde que seja feito com bastante fé. Você vai pedir para os ciganos do oriente, para trazer à sua vida toda a abundância e toda a sorte de prosperidade. Eu sou o pai Francisco Borges, faço consultas com o tarô, com os búzios, com o baralho cigano e sei que posso te ajudar. Quer um atendimento comigo? Os meus atendimentos são por telefone, pela internet e pessoalmente. Faço também trabalhos espirituais para o amor, para a prosperidade, entre outros. Gostou desse meu vídeo? Dê um like, curta e inscreva-se aqui no meu canal. Boa sorte para você e muita energia e amor em seus caminhos. Boa sorte para você.